Música Olá, mundo! Hoje eu vim aqui somente para agradecer a cada um de vocês que é inscrito aqui no canal. Esse mês de dezembro é muito especial para mim, porque eu completei mil inscritos no canal. E eu resolvi vir gravar esse vídeo somente para agradecer a cada um de vocês que é inscrito e que acompanha os meus vídeos aqui no YouTube. Gostaria de pedir também que vocês divulguem os meus vídeos e convidem seus amigos para se inscrever aqui no canal. Muito obrigada mesmo a cada um de vocês. Não tem palavras para agradecer a todos que estão inscritos aqui no meu canal. E você que não é inscrito ainda, se inscreva aqui embaixo para acompanhar os meus vídeos. Muito obrigada por assistirem. Milhões de beijos e até o próximo vídeo. Que agora eu vou comer bolo. Eu resolvi vir aqui comemorar com vocês. Música 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 Música